E está começando mais um Quino Orando. Quer puxar? Ai, ai, Donidia, se vão! Mas é Guerra Civil, o filme com o Brasileiro. O filme, tem que botar o toque Brasil, com o Wagner Moura. Eu vou te falar, o filme é super valorizado. Não estou dizendo que o filme é ruim, estou dizendo que o tio Wagner Moura no Brasil, o filme foi super valorizado. Ô, eu estava vendo, vou abrir um parênteses aqui antes de a gente falar. Isso aqui, isso aqui, não, você não está mentindo, né? Wagner Moura é um baita ator, é um senhor ator. Pronto, está lá, merece. Mas eu estava até vendo esses tempos aqui, eu gosto de Fórmula 1. Aí o povo, na discussão, num grupo ali, ah, vai ter piloto brasileiro ou não vai? Ah, não sei o que, pá, pá, pá. Aí um pegou e falou assim, moço, que a imprensa brasileira fica soltando, que vai abrir uma vaga na Fórmula 1, vai ter o piloto brasileiro. Aí um cara falou assim, moço, quando o Papa morreu, dava na notícia toda hora, o Papa vai ser brasileiro, o candidato é fortíssimo para ser Papa. Então a gente, o brasileiro, quando vê outro brasileiro lá, fazendo sucesso, a gente super valoriza mesmo. Não está errado? Não está. Eu acho que... Eu acho que metade da bilheteria foi por causa do marketing aqui no Brasil. Ele veio com a menina aqui, com a outra atriz lá, eles vieram para cá, com a Kaila Spaner, e ele veio, foi levada para comer paçoca, coxinha, pôr de queijo. Isso aí o povo ama isso daí, o gringo vindo aqui para... O filme me lembrou um filme muito antigo, se eu não me engano, do João Travolta e Alpatino, Quarto Poder. Quarto Poder. É, que tem uma história bem semelhante quanto ao nível de jornalismo. Quarto Poder é jornalismo. E o jornalismo manipulando as informações e tudo mais. Então, eu achei assim... O filme é bem construído, a história... Os Estados Unidos adoram fazer essa coisa de desconstruir o país, de fazer... Ah, se tivesse uma guerra civil... Nem vou entrar na questão política dos estados que separaram, se teriam esse poder ou não. Mas eu acho que o filme tem essa questão, esse apelo, que é forte nos Estados Unidos, porque o sul é louco, foi e é louco para se separar do norte, desde a Guerra Civil, né? Que não é o assunto do filme. Mas também lembra muito também o Brasil, né? Porque o sul nosso também foi por muito tempo louco para se separar do resto do país. Exato. É, o filme nesse ponto, até o próprio Wagner Moura falou, ele falou que o filme foi muito polêmico lá nos Estados Unidos, porque, assim, a galera de lá está acostumada a ver o filme de guerra nos Estados Unidos entrando em guerra em outro país. E quando tem uma guerra interna, geralmente é uma guerra contra os alienígenas, contra o Godzilla, alguma coisa. Ele fala desse jeito. De fato, não tem um filme que mostra uma guerra interna nos tempos modernos. A gente tem filme de guerra civil? Tem, porque isso faz parte da história dos Estados Unidos. Houve a Guerra dos Confederados lá e tudo mais. Então, houve essa divisão lá, e isso é muito forte lá, inclusive. Mas o diretor aqui, que é o Alexander Galante, que ele é também um roteirista, ele brinca com isso ao ponto de, por exemplo, a Califórnia se juntar com o Texas, que numa realidade nossa atual, não ia rolar. Se acontecesse uma guerra civil nesse momento, os dois não entrariam em conflito. Mas dá a entender que o presidente, ele não entra muito nisso, mas é que o presidente tentou um terceiro mandato, que lá não é muito bem visto isso, né? Então, o presidente tenta um terceiro mandato, o presidente parece que ele acaba de dissolver o FBI. Então, algumas coisas lá que dá a entender que o presidente foi autoritário a ter dado ponto. Sim. E, por exemplo, o que fez o Texas se juntar com a Califórnia, por exemplo, é muito estranho. Tanto que depois até a bandeirinha dos soldados, são duas estrelas que representam o Texas e a Califórnia. Então, assim, ele é bem político nesse ponto e talvez para nós aqui de longe não faça muito sentido ou a gente tem uma percepção muito diferente, né? Mas ele traz um impacto, ele traz esse questionamento. Tem uma cena maravilhosa que a gente vai discutir mais para frente que é muito pesada e eu acho que é a cena do filme, sabe? Mas o filme, eu acho que ele é muito mais isso. Eu, principalmente, como eu sou fotógrafo também e eu já conheço pessoas que são fotógrafos de guerra, por exemplo. Nossa. É muito interessante a forma com que ele traz a ótica da personagem da Christian Dust. Sim. Como é que ela já é veterana, ela já cobriu guerra pra caramba. Ela meio que, inclusive, ela meio que fala assim, tipo, eu já imaginava que isso ia acontecer aqui dentro uma hora, entendeu? Eu estou tranquila, tipo, né? E traz a ótica ali da personagem que é novata, que não viu muita coisa, né? Não tem aquela frieza que ela tem. Ela ainda tem aquela... Porque o jornalista, ele tem que ver a situação, mas ele tem... Por exemplo, numa situação de guerra, não tem o que fazer, né? Mostra isso, né? O cara... Eu não vou lembrar o nome do fotógrafo, mas ele foi no Roda Viva, se eu não me engano, uma vez, e deu uma entrevista, um fotógrafo francês, se eu não me engano, que ele cobriu a guerra do Vietnã. E ele disse que não estava num acampamento lá com os militares americanos, e tinha um prisioneiro, um Vietcong preso, tal. E ele sentou lá com o cara, fez uma foto, tal, do cara, e começou a trocar uma ideia com o cara. Prisioneiro, tal. Passa, não sei o que. Diz que ele... Por um minuto, ele se desconectou de ser jornalista, e teve o lado humano dele, que ele se conectou com aquele cara. E ele fala, assim, que ele estava ali, conversou, tirou uma foto dele, meio que montando a história do cara. De repente, vem um comandante lá, falou, a gente tem que desmontar um acampamento, temos que ir embora. E os prisioneiros não podem ir junto com a gente, mas também a gente não pode deixá-los para trás. E aí ele disse que naquele momento que ele viu aquilo, ele não pode fazer nada, ele só está acompanhando. E ele fala, naquele momento eu deixei de ser um menino e me tornei um homem, porque o que eu vi ali, eu não poderia fazer nada. Eu registrei aquilo como um profissional. Então, isso é muito impactante, sabe? Tem um brasileiro, não vou lembrar o nome agora, ele está na Ucrânia fazendo um trabalho de fotógrafo jornalístico. Tem o Ian Buachá também, que estava lá há tempo atrás fazendo esse trabalho de fotografando e tal. O próprio Bial também cobriu uma guerra. É, então, é isso. É tipo, esse fotógrafo brasileiro, não vou lembrar o nome dele agora, me desculpa, mas, cara, ele esteve naquela, acho que é bucha ou não a melhor cidade, que é onde os russos entraram, massacraram a cidade inteira, tipo, atiraram a todo mundo assim. E ele estava lá, depois ele fez fotos lá. O cara tem que estar, primeiro, tem que estar com sangue frio. Sim. E segundo, ele vai ter que se conectar ali com a câmera. A conexão dele é com a imagem, é com a câmera. Então, a maneira, a Christian Dust está maravilhosa no personagem. A maneira com que ela constrói a personagem, a maneira com que ela está ali. E ela só desconecta, né, quando um colega dela acaba sendo afetado, né? Porque aí você vê que ela ainda é humana. Quando um jornalista acaba morrendo, um colega de profissão dela acaba morrendo, é o momento que ela... Que não tem para onde fugir. Que não tem o que fazer, porque é aquilo, né? Você está ali, eu estou fotografando, beleza, Estou aqui, aí de repente cai o colega do meu lado. Porra, é isso. O filme é muito tenso nisso, sabe? E o Wagner Moura, ele é o personagem, ele é aquele atípico jornalista louco pela notícia. Ele quer adrenalina. E eu acho que a construção dele é muito boa também. Eu acho que ele tem momentos com a menina, inclusive, que ele vai, tipo, aconselhando ela. É assim, assim, tá? E isso é muito bom. Eu acho que todos os personagens são muito bons. E agora eu vou falar da cena, que a cena é pesada, que é a cena que eles topam. Inclusive, tem um detalhe de bastidores muito interessante. Deixa eu só confirmar o nome aqui do ator, porque ele só faz papel de filha da puta. Eu estou mentindo, não? Ai, meu Deus, perdi o nome. Ele é marido da Crystal Dust, inclusive. Cadê aqui? O Jesse Plymouth, maravilhoso ator. Uma curiosidade, ele não estava no filme. A cena que eles iam gravar era um outro ator e parece que rolou algum contratempo. Esse ator perdeu o avião, não pôde ir. E diz que o marido... Ele é marido da Crystal Dust, inclusive. Ele estava lá, ele estava lá no set, ela diz que virou para o diretor, ah, ele não pode fazer e tal. Podemos. E o cara tem uma cena. E ele consegue te deixar com calafrio. Moço, que cena. Cara, na moral, ali o ator... Tipo assim, eu falava, cara, o cara nem teve tempo de preparar, entrou no personagem e falou, cara, que filha da puta. Ele pegando assim... É muito legal que ele fica assim, né? Com a arma encostada assim. Aí você é americano, mas que tipo de americano você é? Puta merda. Isso representa demais lá. E aí ele, tipo de americano. Aí eles vão desenrolando lá, eu sou da Flórida, mas eu sou de tal lugar, porque a Flórida tem muito imigrante, né? Aí ele fica naquilo. Aí o outro jornalista já está chorando, desesperado. E você? É da onde? Aí quando o cara fala, Hong Kong, cara, você que entende a construção política do que está por trás, você já entende. Puta merda, o cara vai morrer. Que cena, filha da puta. E que ator, filha da puta. Com todo o respeito. Mas quando você agarra nojo do cara, é que o ator é bom. É verdade, é verdade. É sempre bom. O Bridger está passando por esse momento na novela, que é a primeira vez que ele faz um vilão e está todo mundo amando o vilão dele. Ah, o Vladimir Brissa, né? Eu vi que ele vai fazer uma novela, né? Eu vi. Que é um baita ator também, mas caramba, velho. Ele faz um papel de bolsinho, anti-herói, e agora ele é um vilão. E fazer vilão bem é a construção de um ator. É o pedido da vida de um ator. É. E ele tem uma cena só. Ele tem uma cena, que é a cena que você fica... É a mais intensa do filme, é a mais pesada do filme. Assim, não que o filme todo seja um... Mas é a cena que você... Maluco. Que loucura. Entendeu? Que loucura. A cena dos snipers também... O sniper lá também é muito legal, porque mostra, tipo... Eles meio que quase indo... Quase morrendo ali. De repente tem dois... Você olha... Pô, tem dois soldados aqui do nada, né? Os caras meio com o cabelo colorido, meio... Você vê que... É legal que o filme mistura muito. De repente você vê uns caras que são todos militares, de repente você vê uns caras que são uns moleques, uns jovens, assim, que não tem muito a ver. Então, ele brinca muito com isso. Aí, assim, na minha opinião, eu acho que o terceiro ato do filme acaba virando um filme muito de ação, né? O final concretiza o que o filme queria, concretiza, mas o terceiro ato é muito um filme de ação bem feito. Bem feito. Eu acho que ele vira um filme de ação, assim, de ter aquela... O tiroteio é muito bem feito, a forma com que os militares estão agindo ali é muito bem feita, mas acaba virando um filmão de ação, o terceiro ato, que eu acho que... Acaba se tornando um deslize. Mas o finalzinho ali é bom. O finalzinho ali é bom. Preciso pegar o depoimento do presidente. Peraí, peraí, peraí. Eu preciso da última palavra dele. Me ajuda aí, pô. Tá bom, peguei. Pois eu acho. A impressão que eu tive é que é um filme bem construído, mas eu esperava... É aquela coisa, como todo mundo estava falando muito do filme, eu fui assistir... É. Eu fui assistir e falei, cara, vai ser um filmaço. E é um filme bom, mas... Aquele filme daqui a um mês, ninguém mais lembra quem assistiu. É. Sabe, é essa impressão que eu tive. Mas é um filme que a gente vai lembrar muito do diretor, sabe? O Alexander Galat, ele fez aquele filme... Ex Máquina, sabe? Ah, maravilhoso, maravilhoso. Ele fez Ex Máquina. Eu acho que ele fez... Tem aqui, ele tá em... Ele fez... Ex Máquina... Deixa eu ver como roteirista... Ele escreveu aquele dread de 2012. Sim. Que é o Carl Urban. Ele foi roteirista. Gosto muito desse filme. É. Tem uma aniquilação que eu não vi. Guarda. Já vi. Então, que é com... O que é... Sai do Oppenheim, não é ele? Hã? Não é o que fez Oppenheim? Não, a aniquilação é com a... Natalie Portman. Natalie Portman. Já vi. Gosto. É. Tem esse filme. Então, assim, ele é um bom diretor, um bom roteirista. então eu acho que a gente vai lembrar muito pelo diretor eu acho que a gente tem um novo Denis Villeneuve surgindo aí que é engraçado que a impressão que eu tive e a gente está falando já sobre a série também mas que o diretor ele gosta muito de mundos desconstruídos de você pegar mundos você citou a aniquilação é esse caso, Dredd, é esse caso também e ele faz esse um pouquinho menos porque a política acaba envolvendo muito mais do que a história mas também chega a ser um filme de ficção é, é muito é um distópico que pode acontecer, inclusive não dessa maneira, mas sim tem aquele filme da pandemia que a gente viu que a gente assiste o filme, o filme é mó realista quando a gente passa pela pandemia a gente vai e o filme contou tudo é maravilhoso, nesse dia eu assisti o filme errado animadíssimo mas tem alguma coisa errada e o legal é um filme e a A24 nesse caso é a A24 que tem ganhado espaço fazendo bons filmes a A24 o filme custou 50 milhões é um filme muito barato para um filme muito barato para um blackbuster que é um blackbuster isso e o filme arrecadou mais de quase 120 milhões então se pagou tranquilo e a A24 está mandando bem nesses projetos grandes está mandando muito bem quem consegue fazer um filme bom com um elenco razoavelmente bom não tão caro e consegue bater a cada 50 milhões o cara dificilmente está fadado a fracasso de militarismo é interessante que a A24 ela começa fazendo aqueles filmezinhos meio de alienígena uns filmezinhos de terror meio bem simplesinho o hereditário mesmo é deles eles começam a fazer uns filmezinhos assim meio cult de repente os caras já estão metendo um blackbuster de baixo orçamento que é uma boa boa tacada tipo assim porra vamos fazer bons filmes é o filme que vai bombar no streaming é o filme que vai bombar no streaming é o filme que bombou no cinema e é o filme que mostra que tipo assim Hollywood tem capacidade de trazer novas histórias sem se prender a grandes orçamentos sem se prender a grandes tem que fazer o Vingadores com 60 personagens que foi anunciado que vai ter 60 personagens do Vingadores 80 personagens 80? já subiu 80 personagens caralho vai ser um negócio 6 horas de filme 6 horas de filme enfim a gente quer comentar sobre isso de Terminal? quero não é isso então é isso algo mais Rafael Mora sobre esse filme? não é só essa impressão que eu tive eu assisti esperando um mega filme e foi um filme bom não é nada de novo vou fazer igual a Burjama fazendo provocações Mora o que te incomoda? não é que eu achei o filme assim eu gostei da construção do filme gostei da história do filme mas é mais do mesmo é entendi é assim ele acaba virando uma ação no final porque tudo que ele se propõe de ser um filme politizado principalmente na parte política não é que o diretor ficou com medo não ele é bem político o filme mas não é que o diretor ficou com medo acho que o diretor tirou um pouquinho ele falou não vamos mostrar pela ótica dos jornalistas que é imparcial é o que ele quis tentar fazer ali enfim talvez como eu falei talvez lá esse filme tenha um impacto maior do que aqui a pessoa que eu tive que na metade um produtor falou isso não vai dar dinheiro não precisamos de ter uns blindados invadindo a Casa Branca entendeu? teve o o ator que faz o Leônidas o Jared Blutter lá pois é fizeram a invasão do Casa Branca deu biliteria pra caralho aqueles filmes lá que os coreanos tem esse pé em cabeça no filme os coreanos de repente entram no espaço aéreo de Washington que é super restrito conseguem jogam um caminhão de lixo lá abre tem uma bazuca dentro do caminhão e invadem a Casa Branca assim muito fácil é isso ai meu Deus acho que alguém falou se a gente não ir pra esse caminho o filme não vai nas coisas não tipo essa de alguém falar olha agora a gente precisa correr um pouco esquece a história e vamos fazer um setzinho tem um arco aqui só de pancadaria pra toda a coisa funcionar mas eles são jornalistas põe ele no meio do tiroteio foda-se dá uma arma ele já fez um filme que ele matava as pessoas ele foi o comandante bota ele ai cadê o presidente cadê o presidente aponta cadê o presidente que piada horrível é isso ai comenta aqui o que você achou de guerra civil não deixe de curtir compartilhar se inscrever tudo de bom e qual que é o próximo brasileiro que você quer ver aí fazendo filme pra gente hypar também tá bom comenta ai tudo de bom abraços e bons filmes bom streaming e bons filmes